o pedal sem compromisso e aí estão pedalando olha lá pessoal pôr do sol pauta do vídeo de hoje seguinte mostrar para vocês aqui ó acabei de sair dali vendo ali pessoal quero contar para vocês uma história meio cabulosa que aconteceu comigo é vocês devem ter visto o último vídeo que eu falei de paz né então bem no finalzinho dele eu falo assim eu faço os takes que eu tô indo embora tal mas o farol não ligou e eu tava bem longe dá uma olhadinha nesse take aí bem pessoal bora terminar o vídeo aqui o farol realmente não ligou não sei o que deu no bichinho não ligou mesmo então pessoal o farol não ligou cara e eu tava uns 25 km para voltar no escuro não foi brincadeira vamos contar essa história e aí no final do vídeo né quando a gente contar essa história eu quero falar umas sugestões que eu tenho para evitar esse problema que eu poderia ter é me poupado de certos temores e de situações perigosas que eu fiz por pelo farol não ter funcionado dá sem compromisso tá tudo escuro aí mas escuta o áudio tá bem escuro mesmo né meu farol não acendeu só só o farol só o farol de trás ossos do ofício né gente lei de morf se uma coisa vai dar errada e pode dar errada vai dar errado então o farol não ligou ainda tá meio de dia não sei se dá para ver ó a luz na fazenda aqui do lado mas a paz continua mesmo agora para cima aqui é igual os olhos dos dos barqueiros dos balseiros né bem pessoal aproveitando a luz aqui do poste tô aqui na no aeroporto fiquei sem farol a uns 25 km lá para trás peguei um pedaço de terra sem farol deu para passar porque ainda tava tinha um pouco de visibilidade mas aqui no asfalto já é não tinha visibilidade nenhuma foi bem foi bem difícil principalmente porque os carros que vinham davam sinal alto falando que é que esse doido está sem farol mas a culpa não foi minha não sei o que aconteceu ele estava carregado não sei se esse plug aqui né mas eu comprei aquele que recarrega girando tipo de bicicleta de de vovô e aquele negócio ele eu acabei e aí eu acabei esquecendo cara eu precisava de ter aquilo sabia aquilo ali era para ele é não é diodo eu vou colocar o nome aqui que eu acabei esquecendo sempre esqueço para você andar com ele porque ele não tem bateria de repente numa situação dessa você dava uma uma carga ele aguentava uns 30 segundos dava uma carguinha que não pode não pode ficar sem visibilidade e aqui tem muita cascavel e de repente você passar em cima de uma bolota de cascavel não é muito legal já pensou parece brincadeira né mas aqui nessa pista que tem sorte que asfalto mas sempre é bom ficar alerta aí sempre é bom a gente testar sempre bom a gente testar o o farolzinho antes de sair tá para não correr esse risco não dá para ver mais nada né até um trecho aqui ainda que eu tenho que andar pessoal ver que não dá para ver nada né mas deu para ver aí a cidade lá longe dá para ver um pouquinho né da cidade tá mas sem farol realmente é perigoso segredo é ter iluminação traseira e se adaptar devagar tomar cuidado com o buraco segurar sempre com as duas mãos no guidão para não de repente eu tô segurando só com uma já vou devagar vou pôr as duas para de repente você não bater num buraco e puff chegando lá o aviso para vocês ainda aviso aqui no vídeo se deu tudo beleza tá bom até daqui a pouquinho bem pessoal chegou mas o farol realmente não ligou mas já tô em casa tudo beleza mas é sempre importante às vezes levar o celular se for um pedal muito longe levar o celular com a lanterna para não ter problema de farol né e ver o que aconteceu com esse farol aqui bem pessoal então para gente fechar esse vídeo aqui você viu que situação situação delicada perigosa sorte que era um trecho de asfalto bem grande então foi minha sorte apesar que hoje também estou filmando aqui ó é aqui é um local bem bem inóspito acabei de sair ali daquela a noite tudo fica mais temeroso né a noite tudo muda é e eu queria falar o seguinte algumas recomendações primeira coisa é teste o farol antes mesmo que você tenha carregado ele liga dá uma olhada no fio testa tá porque eu não testei isso foi fatal na segundo leve uma uma luz traseira vermelha ou branca tá sobressalente porque atrás é muito perigoso minha sorte que funcionou a traseira e você sabe que você fica exposto né atrás e terceiro ponto leva o celular ou alguma coisa sobressalente eu tenho isso aqui vou mostrar para vocês ó eu comprei isso aqui na decathlon não sei se dá para ver tá ele eu vou mostrar em casa melhor para vocês isso aqui e aí eu fecho o vídeo em casa porque agora tá bem escuro aqui eu tenho que eu tenho que ligar o farolzinho e vazar não dá dando para ver muito mas é ele funcionando aqui ó dá para lá tem um barro aqui eu preciso olhar desculpa qualidade da filmagem não tá querendo focar mas ele ilumina bem tá suficiente para a gente poder ó suficiente para a gente para a gente poder terminar um pedal bem pessoal só abrindo um parênteses aqui no vídeo o meu farol ele estragou justamente esse caminho aqui e foi trocado tá esse cabo aqui ó ok então ele foi trocado aqui principalmente nessa base aqui ó essa base aqui estraga bastante eu já tinha trocado esse esse cabo que eu já tinha trocado né então assim é muito importante a gente manter isso aqui ok porque isso aqui é que dá segurança para a gente nos pedais sozinhos nos pedais solitários a noite hein beleza então sempre manter esses cabos aqui ok inscreva no canal pedal sem compromisso gostar do conteúdo curte e comenta bora